E aí, galerinha, como são vocês? Estou aqui há um mês no meu embarque, na minha viagem, na verdade, que eu viajava 22 de maio, ou 21 de maio, todo mundo ainda. E eu vim aqui falar pra vocês sobre o visto e sobre dois e-mails que eu recebi da Royal, diretamente, pra fazer cadastro em dois sites diferentes. Um site era o SH, peraí, um site era RCL Crew Travel e o outro, My Royal HR Center. Esse primeiro, ele é a partir da viagem do pessoal que vai trabalhar no navio, então tem toda a informação de visto de todo mundo. Por exemplo, se você é brasileiro e você está indo para a China, está indo para a Austrália, você precisa de visto? Quais são as nacionalidades? Quais os países precisam de visto? E tal, tal, tal. Então, tem toda essa informação. Tem a informação da viagem, né? Porque tem gente que paga a viagem, depois eu vou falar sobre isso, que eu tive um probleminha, mas depois eu vou explicar um vídeo só sobre isso. O hotel, né? Onde fica o porto em cada país? Qual é o porto de cada país? Como chegar, tem direção, tem tudo. Esse é um dos sites que eu tive acesso e eu tenho acesso a informações lá. O outro é o My Royal HR Center, que é o RH, que é Recursos Humanos da Royal, que é onde você vai ter toda a informação de contrato, contrato, né? Lá tem a Letter of Employment, que é a carta de contrato que você precisa levar para o consulado para fazer entrevista e você precisa levar para entrar no país. Tem também informações sobre visto, né? Informações médicas de exames médicos que você tem que fazer. Se você é primeiro em barco, se você é segundo lugar, quais são os exames. Travel, informação, alertas de viagem. Por exemplo, você está indo para o México e lá o aeroporto tal, o aeroporto de Mexico City, a cidade do México, não está funcionando. Teve alguma onda lá, não está funcionando lá. Eles têm alertas de aeroportos, de coisas que acontecem com alguma coisa relacionada à vida do tripulante. Se algum navio teve algum problema, se alguma rota, se algum aeroporto. Então, o aeroporto tem tudo isso. E também tem mais informação da viagem e tudo. E acho que a documentação que a gente precisa, tem vídeo explicando sobre a vida a bordo também. Tem vídeo falando sobre outras questões importantes, como o que levar, o que não levar. Então, foram esses dois e-mails que eu recebi, certo? Sobre o vício. Então, o vício que a gente precisa, no meu caso, a rota que vocês já sabem, eu vou para os Estados Unidos. Então, eu preciso do vício C1D, que é o vício de tripulante e vício de trânsito. O vício custa 160 dólares. Quando você faz lá todo o agendamento, você vai pagar no cartão de crédito. E você vai pagar conforme o valor do dólar no dia do seu cartão. Você vai pagar o cartão de crédito ou você vai pagar débito. Eu paguei débito. Foram 490 reais eu paguei, né? Todo mundo sabe que o dólar está bem caro, está salgado. Eu estou aqui na fase de querer me matar por causa do valor do dólar para comprar minha passagem aérea. Então, estou sofrendo. Então, o vício foram dois dias para mim. Como aqui em Salvador não tem consulado, eu fui para Recife. E eu tive que um dia no caso, que é o Centro de Aplicante de Visto, um negócio assim. E aí você vai colher digitais e tirar foto. E no outro dia tem a entrevista do consulado, que você vai lá e você tem que se explicar. Mas no meu caso foi super tranquilo. E eu vim quando eu vou fazer justamente isso. Segundo a Infinity, eles passam uma lista de documentos que é para a gente levar no dia da entrevista. A Letter of Employment, que é a carta de contrato, que é o principal. Que é o que a Royal te manda. Você pode imprimir nesse site que eu falei. Imposto de renda, documento de imóvel, estatus bancários, seu passaporte. Uma foto eles pedem, mas eles não. Certo? A foto, na hora que a mamãe falou, tem que levar a foto. Tem que levar a foto na própria informação do consulado. Eles falaram que não era preciso, porque lá seria não tirar a foto na hora. A carta de embarque, que é essa que eu falei. E o formulário do DS-160, que você tem que levar. Que é logo quando você preenche aquele questionário enorme, sempre na minha página. O comprovante de agendamento, que também saem, que eu não precisei. Mas só se der algum problema, né? Dizendo que você não está marcado para receber. O comprovante que você pagou o visto, eles pedem. Eu também não precisei. Um comprovante de residência e se vestir adequadamente. Eu fui super light na calçadinha, já blusa polo assim. Uma sapatilha super tranquila. Na foto você pode... Eu vi gente de blusa de manga. Ou de blusa de alça, camiseta. Mas eu fui com a blusinha fechada, porque nunca se sabe, né? Às vezes eles vão pedir para a gente ir mais sério. Então, o que aconteceu? Eu fui, no caso, a gente estava a Recife. Eu cheguei em Recife. 11 horas eu perdi o voo. Eu perdi o voo de manhã. Fui chegar em Recife no meio dia, mas minha entrevista só era 5 da tarde. Então, eu dei sorte. Eu perdi o voo, porque minha mãe, graças a Deus, é uma abençoada em minha casa. Então, eu perdi o voo. Cheguei lá tranquila uma hora, só que Recife estava em greve. E foi uma loucura. Aí eu fui encontrar uma amiga minha, que eu joguei lá no grupão. Para ver se alguém me recebia. Você vê. Eu estava fazendo o vídeo aqui. Já estou... Já estou... Fiz muitos amigos já, porque já fiquei na casa da menina, que é lá no grupão. Já é o pequeno concito. Só que aí foi atrasando e tudo. Só que os ônibus não estavam indo. O taxista não quis ir até lá. Até o consulado estava tendo manifestação lá de alguma onda, que eu não me lembro. E aí a gente desceu. A gente deu uma paletadinha, uma meia hora para eu chegar no consulado. Mas estava tranquilo lá. É muito rápido. Na verdade, no caso, é muito rápido. Você entra lá, a mulher olha os seus documentos, tira suas impressões digitais, foto, acabou. Você está liberado. No outro dia de manhã, que é aquele sufoco. Não pode levar nada de eletrônico, tanto no primeiro dia quanto no segundo. Tem gente que consegue marcar no mesmo dia as duas coisas. Para mim, eu não consegui. Porque o horário que eu queria do consulado, que era 9 horas da manhã, então eu teria que ir no dia anterior. Não pode levar nada de eletrônico. Não pode levar bolsa. Não pode levar quase nada. A minha água, eu tive que tomar um gole na hora antes de entrar. Tudo passa por raio-x. É aquela mesma coisa de entrar nos Estados Unidos, aquele 9 no aeroporto. É aquele mesmo procedimento de segurança. Ninguém pode entrar com você. Você tem que ir só. Então, eu fui como eu estava, com minha pasta, deixei celular, nada, tudo no hotel. Porque eu conheci um amigo, eu conheci um carinha no Caspe e já organizei com ele para deixar a minha mochila no hotel dele. E a gente ia andando, que foi o hotel que eu esqueci da outra vez, que é pertinho, que é o hotel central. E a gente ia pôr andando para o visto. Eu fui uma das primeiras, porque esses dias, não sei a pouco, o dólar está alto. Está bem tranquilo lá, estava vazio. E a gente chegou logo cedo. E o meu visto era de trânsito, não sei se é por isso também. Me chamaram logo. Só tinha outras pessoas. Quando eu cheguei, eu fui a primeira a entrar. A mulher, super simpática, falou bom dia e tudo. Perguntou, tudo bem, tal, tal, tal. Aí perguntou em tudo em português, como tinha sido o meu intercâmbio nos Estados Unidos. Eu falei que tinha sido ótimo, porque eu tinha morado um ano e meio. E ela perguntou qual era o intercâmbio. Eu falei que era o pé. Aí depois ela perguntou em inglês, onde eu morei. Eu respondi. Aí depois ela perguntou alguma coisa e eu não entendia. Ela já falou em português de novo. Se era meu primeiro embarque. E eu disse que sim. Se ela perguntou se eu era formada. Então eu disse que sim também. E, gente, acabou aí. Não tive nada de... Nada. Minha entrevista foi isso e nada mais. Pera aí rapidinho. Sim, voltando. É porque eu fui pegar aquele ano que eu tinha feito anotações. Ela também perguntou qual era a minha posição. No navio, o que eu ia trabalhar. Isso tudo em português, gente. Ela não falou mais nada em inglês. Aí depois que ela falou qual era a minha posição, que ela perguntou qual era a minha posição, foi aí que ela perguntou se eu já tinha me formado. E eu falei que sim. Aí eu falei, não, é porque eu estou estudando idiomas e tal. Morei em Argentina, morei nos Estados Unidos. Morei em Argentina, né? Agora eu queria juntar uma grana e tal. Eu fiquei com medo. Porque a pessoa se formou, mulher advogada vai trabalhar no bar, entendeu? Então, porque assim, ela nem, depois que eu falei isso, ela, não, ok. O serviço foi concedido, viu? Aguarde só um pouquinho. Aí foi, pu, 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 bater as coisas, pegou, tchau. Nada mais. Foi muito rápido. Então, o que que ela pediu? Só a carta de... Que a Royal vai dar. Que a empresa do Nave vai te dar. Que é a carta de Letter of Employment. É a carta de contrato, né? Não pediu nada mais. Não precisou a carta da Infint. A Infint dá uma carta que não precisou. Uma carta explicando o que você vai cobrar na vida. E a entrega do passaporte. No meu caso, eu pedi para ser entregue em casa. Vai chegar em 10 dias úteis. E deve ser. E acabou. E nada mais. O serviço foi super tranquilo. Estou esperando receber. E esse serviço me permite ficar 72 horas no país. E é isso que eu estou falando para vocês hoje. E um beijo. E até mais. E eu volto já. Depois desse vídeo para falar. Do negócio do travel. Mas, aliás, eu vou esperar resolver a questão. Para depois falar com vocês. Porque eu estou tendo um problema. Que eles querem fazer eu pagar um pacote de viagem. Só que eu tenho um amigo em Houston. Então, eu não quero pagar esse pacote. E o rapaz da Royal me disse que não é obrigatório. E a mulher da Infint disse que é obrigatório. Então, a gente está aí nesse lenga-lenga. Para ver o que vai resolver. Depois eu volto para contar mais coisas para vocês. Beijão, galera. Tchau. Tchau. Tchau.